E agora a gente tem outro deputado ali falando, colocando em vela, vamos acompanhar aqui na vela do hoje que nos deixam lá. É resultado de um esforço plural de sistematização e de aglutinação de forças políticas e sociais de diversos matizes. E o resultado disso é em relação àquilo que foi feito desde o início do mandato do presidente da República. A Constituição Federal, no artigo 85, estabelece que aquele que atenta contra a Constituição Federal comete crime de responsabilidade. E na Lei 1079, de 1950, está estabelecido que as hipóteses de impeachment estão catalogadas de acordo com a sua tipificação. E o atual presidente da República está em curso em 23 hipóteses de crime de responsabilidade previstos na Lei 1079. Por essa razão, as forças mais diversas do campo político, os juristas, os intelectuais, os cientistas, as forças sociais, os sindicatos, os defensores da livre iniciativa, todos estão conjugados em esforços e empenhos no sentido de fazer que, de uma vez por todas, esse pedido seja admitido para que se instaure o processo de impeachment na Câmara dos Deputados com a cobrança das responsabilidades devidas por um governo que destrói as instituições brasileiras. Boa tarde a todos, deputado Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre. Acho que ninguém aqui tem nenhuma dúvida de que, numa condição normal da nossa democracia, num período eleitoral, num balanque, jamais, assim como eu não estaria, os líderes das esquerdas aqui também não estariam no mesmo fórum de debate, em condições normais da nossa democracia, em condições normais do nosso país, em condições em que a gente tivesse o mínimo de debate político e que o embate se desse no campo das ideias. Eleitoralmente, nós estaremos, muito em breve, em campos distintos, fazendo discursos distintos, em prol de candidatos distintos. Mas qual não seria a minha pequenez ou a minha mesquinhez se eu me negasse a fazer parte, se eu me negasse a continuar com a convicção, se eu me negasse a continuar com o ideal de derrubar um dos presidentes da República mais criminosos da história do nosso país em razão de picuinha ideológica. Não. É algo maior que existe aqui, é algo maior que está sendo protocolado, é algo histórico que está sendo feito com todos os pedidos de impeachment que foram protocolados contra o presidente criminoso, corrupto, Jair Messias Bolsonaro, e, justamente por isso, é uma causa suprapartidária e supraideológica. É uma causa que permeia partidos políticos, do centro à esquerda, à direita. É uma questão de princípios, é uma questão de valores, é uma questão de moral, é uma questão de repudiar e de rechaçar uma negligência criminosa que levou a mais de 500 mil mortes. Então, por mais que durante as eleições ou mesmo nos embates da Câmara dos Deputados nós sempre estejamos em lados opostos, não tenho dúvida nenhuma que a causa de derrubar esse que é um dos maiores males da história do nosso país nos unifica nesse momento e engrandece esse momento. Por isso, não tenho nenhuma vergonha, nenhum receio de unir o pedido de impeachment protocolado pelo Movimento Brasil Livre com todos os outros pedidos, que são todos justos, que todos possuem a sua causa legítima e que vão, sim, ao final das contas, derrubar este que até agora é o presidente que mais promoveu um horticínio, um genocídio contra a população brasileira, contra os corpos públicos e utilizou a máquina pública para blindar os próprios filhos. Fora, Bolsonaro! Genocida, essa é a palavra. Eu fico muito feliz de ver aqui que nós temos pessoas que estão acima de qualquer questão ideológica, mas que pensam no Brasil e que pensam na nação. Eu não titubeei, Molon sabe disso, nosso amigo aqui, Renildo, sabe disso, perpétua, todos os que estão aqui. Eu não titubeei em um único momento em assinar esse super pedido de impeachment. Marcelo Freixo chegou e falou para mim, Joyce, será que você assina? Eu falei agora, agora, porque não se trata de uma questão ideológica, se trata do nosso Brasil. Nós temos hoje o pior presidente da história da república. Nós temos hoje o homem que atacou todas as instituições, alguém que conseguiu desmoralizar até mesmo o exército brasileiro. É algo inacreditável. Segundo levantamentos, estudos, que não foram feitos por mim, mas por especialistas, que sabem muito mais do que eu, do que qualquer um de nós sobre saúde pública, nós poderíamos ter pelo menos 200 mil mortos a menos no país, se tivéssemos vacina, distanciamento, uso de máscara. E o que nós temos é um inconsequente e irresponsável estimulando mortos, tirando máscara de bebezinho e manifestação. 200 mil mortos é o equivalente ao que mataram as bombas de Hiroshima e Nagasaki. Bolsonaro fez isso com o nosso país. Ele jogou duas bombas no nosso país. Ele matou pessoas. E a matou, não é que quis matar. Não é que foi negligente, para não. Ele matou, porque ele tem a responsabilidade da caneta. Muitos me perguntam, mas Joyce, você também se posicionou contra outros governos, é verdade? É verdade. Mas a minha moralidade não é seletiva. A minha legalidade não é seletiva. E Bolsonaro conseguiu fazer em dois anos e meio. O pior governo da história desse país. Eu fui a primeira da direita e eu fui líder desse ogro. Eu fui líder desse monstro. Eu fui a primeira da direita a sair quando a popularidade vem, estava aqui, ó. Era muito mais fácil para qualquer um fingir que não estava vendo nada. Não é, amor? Não é, amor? Mas quem tem amor por esse país e por essas pessoas não pode fazer isso. Eu sei o quanto me custou. E fiz um discurso dia desses pedindo perdão ao país e ao meu estado de São Paulo por ter ajudado nessa eleição. Nunca mais, mas nem com uma arma na cabeça, esse homem leva com o voto meu. Nunca mais. Nunca mais. Eu peço para que todos nós, e eu sonho, eu disse isso no nosso grupo aqui, nós temos um grupo para discutir o impeachment. Eu sonho quando nós pudermos sair todos juntos às ruas, vestindo as cores que forem. Verde, amarelo, vermelho, azul, branco. As cores que forem. Mas as cores para pedir um país mais democrático. As cores para pedir um país e um presidente que não queira fechar Congresso Supremo. Para escolher um presidente que não queira colocar na Procuradoria-Geral da República um manequim seu. Eu liguei para o deputado Kim, anteontem, e conversei com ele e disse, deputado, é um dia histórico. Esse é um dia histórico. É um dia que reúne instituições, representantes da imprensa, da universidade, dos movimentos negros, dos movimentos indígenas, de mulheres, representantes da direita, representantes da esquerda, representantes do país. Porque esse país é plural. Esse país não é um país só de A, B ou C. E se o presidente não respeita essa pluralidade, ele tem que ser afeado do poder. E o mais rápido possível. Sei que, em 2022, nós poderíamos resolver isso. Nas urnas. Porque ele jamais será reeleito. Mas o Brasil não aguenta até 2022. O Brasil não aguenta, as famílias não aguentam. As famílias passam fome e enterram pessoas. Esse homem começou com crimes desde a interferência da Polícia Federal. Até agora. Esse morticínio que nós estamos vendo. Então, eu quero dizer a cada um de vocês que, assim como disse o meu colega Kim, eu não posso jamais me envergonhar de fazer o certo. E eu vou estar do lado daqueles que estão fazendo o certo. E aqui, se você juntar todos nós numa sala, provavelmente... Não é mentira. Provavelmente, em questões ideológicas, nós concordemos com meia coisa. Não é nem com uma. Meia. Só metade. Meia coisa. E daí? E daí? Isso nos impede de fazer o certo em conjunto? Isso nos impede de lutar pelo Brasil, Mônica? Isso nos impede de sofrer pelo que está sofrendo a população, Perpétua? Isso nos impede de ter empatia? Isso nos impede de pensar no Brasil? Eu não quero que gostem da minha ideologia. Eu quero que gostem do meu país e da nossa decência. Porque é isso que nós queremos. Então, Bolsonaro, impeachment já! Fora Bolsonaro! Boa tarde! Tenho a honra de falar aqui como líder da oposição e também representando os partidos que faço parte do PSB. Esse é um super pedido de impeachment por várias razões. Primeiro, porque ele unifica os 124 pedidos de impeachment que tramitam nessa Casa. Segundo, porque ele unifica 23 tipos penais diferentes praticados pelo Presidente da República. Terceiro, porque ele unifica dezenas de entidades e organizações da sociedade brasileira. Quarto, porque ele unifica representantes das mais diversas correntes políticas e ideológicas. Aqui há parlamentares e cidadãos de centro, de esquerda e de direita. Estamos todos unidos porque o país não suporta mais ver um Presidente da República cometer reiteradamente crimes e o Congresso Nacional não fazer o que lhe cabe, que é aplicar a Constituição e afastar o Presidente da República. As últimas denúncias sobre corrupção na compra de vacinas trazem ainda mais força a esse nosso pedido. Seja pelo crime de prevaricação cometido pelo Presidente, que não comunicou a denúncia que recebeu sobre corrupção na compra da Covaxin à Polícia Federal. Ao contrário, há indícios que tenha comunicado a denúncia aos denunciados, que procuraram os denunciantes para tentar comprar o seu silêncio. Por fim, ainda mais grave é ver um governo que vende a vida dos brasileiros por um dólar. Um governo que trata as pessoas que nós amamos, as pessoas que fazem parte das nossas famílias, despreza a vida delas e troca essas vidas por um dólar. É inaceitável impeachment já. Fora Bolsonaro! 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 Salve! Boa tarde a todas e todos. Sou Douglas Belchior, sou professor de História. Falo aqui em nome da Coalizão Negra por Direitos. Na figura e na pessoa de Sônia Guajajara, eu concordo a todas e todos, aqui hoje presentes. Nós vivemos um momento histórico importante. Essa unidade diz respeito a isso. É uma unidade contra a barbárie, contra o genocídio que é a natureza do Estado brasileiro. E nós vivemos um encontro macabro nesse momento da história do Brasil. Porque se encontra o Estado brasileiro que tem uma natureza genocida, que sempre empreendeu suas forças para assassinar os povos originários e o povo africano e seus descendentes que construíram esse país. E é um encontro desse Estado com essa natureza, com um governo explicitamente fascista, racista e genocida. Esse encontro está destruindo ainda mais o nosso país. Esse encontro é responsável por mais de 500 mil pessoas assassinadas pela política de negligência com a saúde pública no Brasil. E agora a gente vê revelado ao país o caráter também corrupto de um governo hipócrita do Jair Bolsonaro. Hoje é um momento simbólico de continuidade e de derrocada desse governo. E eu termino me referendando agora à fala do Halal, o professor universitário que na CPI disse que em junho de 2020 apresentaria um slide, Sônia, em que ele traria dados concretos para o governo numa reunião do Palácio do Planalto, em que ele revelaria a situação específica da população negra e dos povos indígenas. E esse slide foi censurado e em seguida a relação com a universidade e com a pesquisa foi interrompida. É mais uma prova concreta de que o Bolsonaro emprega uma gestão supremacista branca, uma gestão genocida da pandemia que vitiva o povo negro e o povo indígena que está em luta aqui. Para quem eu peço uma salva de palmas e para quem eu peço muito barulho e muito respeito. Num país de maioria negra, num país de povos originários indígenas, é essa a postura que o governo tem. Deixa morrer, deixa contaminar. Se fosse um país de maioria branca, essa postura seria diferente. Da mesma maneira que a gente vê permitida pela sociabilidade brasileira que a polícia estore territórios negros e assassine pessoas como a condição do Jacarezinho, é a mesma lógica para a política colocada em prática pelo governo Bolsonaro. É no Brasil. É um país negro. É um país de maioria pobre. É uma doença que mata as massas, vai matar muito mais os pobres, vai matar muito mais os negros, vai matar a população indígena. Não vamos aceitar. Fora Bolsonaro! Eu quero aqui, em nome do Partido Comunista do Brasil, se somar a esse esforço de mais de 100 pedidos de impeachment no dia histórico. No dia em que, mais uma vez, o Brasil dá demonstração de unidade. De unidade porque aqui se reúne diversas matrizes ideológicas. Uma diversidade enorme de manifestações que referenciam essa pluralidade do povo brasileiro. Esse pedido de hoje é o reflexo do grito dos negros e negras desse país, dos indígenas, daqueles que lutam pelo respeito à sua orientação sexual, aos trabalhadores e trabalhadoras que veem no seu dia a dia os seus direitos serem atacados sistematicamente. É um governo que ameaça a nação, quando vimos, na semana passada, a privatização da Eletrobras, quando o Brasil está sob ameaça de uma nova crise energética. A conta de luz vai impactar na inflação dos alimentos, vai viabilizar a economia e a vida cotidiana das pessoas por conta da negligência, da irresponsabilidade dos setores estratégicos da nossa economia. É também esse governo que demonstrou, desde o primeiro dia da Covid, ser o grande aliado do vírus. Jair Bolsonaro é o maior aliado do vírus no Brasil, porque desde o primeiro momento negou a ciência. Negou toda e qualquer orientação, não só da ciência, mas para toda experiência exitosa no mundo. É por isso, sim, que ele está cometendo um crime contra a humanidade. Sim, ele tem responsabilidade nas 500 mil mortes que nós estamos vivendo nesse país. E é por isso que aqui se junta essa frente ampla de vários parlamentares e entidades que refletem mais um momento na história. Não é a primeira vez que a nação se une. Nós fizemos isso quando lutamos pela anistia. Nós fizemos isso quando lutamos junto ao colégio eleitoral para derrubar a ditadura. E mais uma vez estamos aqui juntos, numa grande frente ampla, para dizer em alto bolsão, basta ir fora Bolsonaro. Aplausos 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 São 4 horas mais 6 minutos. A gente acompanha então esse pedido protocolado de impeachment na Câmara dos Deputados. Aplausos Aplausos Aplausos